Olha a Aliança, olha a sua briga aí Eita Olha a Aliança daqui O negócio tem que ser bem feito Ó, você vai dizer porque é Bárbara Eu estou te pedindo em casamento Por quê? Aí ele vai dizer assim Vai casar comigo Bárbara Aí Bárbara vai, vai casar com ele Bárbara Vai casar com ele Vai casar com ele E agora não vai Sim ou não vai? Sim Eu tenho tempo Pode falar Mas com palavras Eu sei dizer Só é grande Eu vou chorar assim, ó Eu vou chorar assim Eu vou chorar assim Eu vou chorar assim